Música Será realizado nos dias 1º, 2 e 3 de setembro no Instituto Federal do Norte de Minas e FNMG Campos Pirapora a terceira semana do administrador. O evento tem como objetivo reunir profissionais em campos do saber da administração e áreas afins, de modo a proporcionar conhecimento e experiências por meio da abordagem de questões atuais e vivências empresariais bem sucedidas. Veja na matéria. Na semana que vem acontecerá a Semana do Administrador no Instituto Federal do Norte de Minas. Esta semana será comemorada com aprimoramentos, aprendizados e novidades sobre a área de administração. A oportunidade do aluno está em contato com novas experiências e aprendizado. Nos dias 1, 2 e 3 de setembro nós estamos fazendo a terceira semana do administrador, um evento que a gente já considera um grande evento para o Instituto, já é um evento de renome. Esse evento é organizado em parceria com o Sebrae em Ação, conta com o apoio de empresas da cidade, com a empresa Júnior lá da Unimontes, que o pessoal está entrando também para fazer parceria com a gente no evento deste ano. Palestras, oficinas e minicursos estão dentro da programação. Palestrantes de renomes nacionais estarão passando suas experiências para os alunos e profissionais da área. No dia 1 e no dia 3 são as palestras, aqui no auditório do Instituto, nós temos a capacidade de estar recebendo 400 pessoas, e no dia 2 vão ser realizadas com oficinas e minicursos dentro aqui da instituição, todas com inscrições limitadas. E o objetivo é justamente trazer as novidades da administração e poder propiciar esse contato de gente de fora, que normalmente as palestras são de pessoas que não são da cidade. As oficinas a gente já pega gente que é da cidade, que está contribuindo aí com a gente, e então trazer esse pessoal de fora, trazer a comunidade, trazer os acadêmicos, todo mundo junto para estar discutindo assuntos relacionados à área de administração. Minicursos também estarão acontecendo, e são vários. O aluno de administração, Lucas João, falou sobre a importância deles para os profissionais do curso. Minicurso voltado para os acadêmicos de administração, que é a empresa Júnior. Então, para despertar nos nossos alunos a vontade de estar criando essa empresa Júnior, sabendo como é que é, etc. Qual é o público-alvo? O público-alvo são os alunos, principalmente os alunos técnicos da graduação, e os comerciantes da região. É importante aproximar os empresários, até pensando na nossa entrada do mercado de trabalho, tudo isso é voltado com esse objetivo. Para o aluno Francisco Lobo, esta é uma oportunidade valiosa, para o acadêmico do curso, juntar experiência e aprender novas coisas. Bem, na semana do administrador, vai ser uma oportunidade muito interessante para o nosso público acadêmico. Nós vamos ter aqui palestras com pessoas de renome, palestras da área da administração, profissionais que vão trazer para a gente aqui as novidades da área da administração, vai ser muito interessante. Nós temos, por exemplo, a palestra aqui, a teoria do pão de queijo do palestrante Maurício Mansur, que é um palestrante de renome no cenário brasileiro, quer dizer, vai estar trazendo aqui para a cidade de Pirapora, é uma oportunidade muito interessante para as áreas afins, tanto da área educacional, quanto os comerciantes e o povo interessado na área de administração aqui na cidade de Pirapora. Tchau, tchau, tchau.